MAPEI A DEDO Me encontrei no céu da tua boca Tu é labirinto, rua sem saída Me endia tua alma nua, vem cá Congela o teu olhar no meu Esconde que já percebeu Que todo meu amor é teu amor Então vem cá Que nós até caiu e escreveu Parece que nos conheceu Em mel e girassóis Te peço, só te peço Vem cá Vem cá Me queira, me queira Fem cá Vem cá Me queira, me queira MAPEI A DEDO Tuas sardas Viajei nas ruas entrelinhas Que te entregam e desvendam o melhor em ti Me perdi no céu da tua boca Me encontrei nas suas curvas Você é labirinto, rua sem saída Você é labirinto, rua sem saída Me endia tua alma nua, vem cá Congela o teu olhar no meu Esconde que já percebeu Que todo meu amor é teu amor Então vem cá Que nós até caiu e escreveu Parece que nos conheceu Em mel e girassóis Te peço, só te peço Fica 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 Me queira, me queira Fica 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 Me queira, me queira Fica 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 Me queira, me queira Fica Fica Me queira Fica Fica Me queira, me queira Fica Fica Me queira, me queira